Fala pessoal, Fernando da Sportcars Brasil E no vídeo de hoje, estoque milionário Chovou um prêmio do Paito Motors Mostrar todos esses carros que tem aqui pra vocês Com preço, então fica ligado E acompanha esse vídeo até o fim Bom, então iniciando aqui o nosso tour Temos esta pista pilote Olha só, que carro magnífico Sou apaixonado nesse carro Fiz um vídeo também lá na Pit Stop Shop Mostrando outra em detalhes Ela é Wack Pro Olha só, uma pintura especial também Em comemoração ao campeonato 2017 da Ferrari Que foi campeã Que carro magnífico Ela vem com alguns detalhes diferenciados Por exemplo, aqui na lateral 52 Faixinha da Itália Olha que carro espetacular Vou deixar o preço aí pra vocês E uma conferida Que carro incrível Provavelmente um dos mais caros Que tá aqui no showroom hoje É um carro espetacular 720 cavalos Olha o interno dela Bandeirinha da Itália Ali no pé dos chips Os bancos também Com o detalhe da bandeira da Itália Igual a outra pista que eu mostrei Que carro espetacular Atrás dela 812 Superfast na cor blue Pose Que é um V12 Esse carro também tem escape Novitec Roda prata Ficou muito bacana Com a pinça prata também Lembrando que todas as Ferraris Tem o freio de carbono cerâmica Esse carro é espetacular A gente já fez várias postagens lá no Instagram Também pra quem não conhece É arroba sportscarsbr Do ronco desse carro Que é incrível Ela tem o shield também pintado à mão Olha só o tamanho dele Invernizado Muito bacana Interno também Um carro aí bem configurado De alto bom gosto É um azul escuro Algumas partes aí com baixa luminosidade Até parece preto Tem também os detalhes aqui em carbono Olha só Que carro magnífico V12zão Motor frontal Tração traseira Muito bacana Aqui tá lotado de Ferrari também Mais uma SF90 Vou deixar também as cores aí pra vocês Com os valores Que carro magnífico Com a pinça Na cor amarela A que tá atrás ali Tá com outra cor na pinça Olha só A roda no cinza Com a diamantado Essa aqui tá com um shield Convencional Mas muito legal também O teto preto Ficou uma configuração Muito bonita SF aí Lembrando que é um carro de mil cavalos Híbrido da Ferrari V8 turbo Também tá com os detalhes aqui Dos acabamentos Em fibra de carbono Que carro incrível Olha o motorzão dela aí Fica muito abaixo O bloco V8 Tá carregando Carro híbrido Como eu falei Carro aí Magnífico Mil cavalos De fábrica Incrível né Olha o que é atrás Mais uma SF90 A visita de hoje Foi com o nosso amigo Stefano Stefano dá um oi Pra deixar o Instagram deles aí Pra vocês O cara famoso De São Paulo Que tira foto De todos os carros Que tem Por aqui Entendo muito de cores também Olha só Essa aqui tá com um acabamento Diferente A pinça No vermelho Que cor que é Essas duas SF Será Stefano Rosso F1 Rosso F1 Rosso Corsa Olha a diferença da cor Aqui na câmera Fica um pouco complexo De mostrar a diferença Mas Visivelmente Dá pra identificar Essa aqui também Tá com outro interno Olha só Eu gosto bastante Desse interior Fica o mais clássico Da Ferrari A outra tá Um pouco diferente Tá com interior preto Olha lá É um carro incrível Também Muito linda Também tá carregando Aqui uma F8 Spyder Vou deixar o preço Pra vocês E a cor também Já é um tom Bem diferente Do Rosso F1 E Rosso Corsa Tá com a Pinça no vermelho Clássico A roda Muito bonita Detalhe aqui Pro Assento da roda Em fibra de carbono Olha só Que carro Espetacular Os acabamentos Em fibra de carbono Interior Todo vermelho Também tá com Opcional aqui Da telinha Pro Carona Esse display Aqui ele liga Aparece velocidade A marcha Olha só Que carro lindo Perfeita Esse F8 Spyder Na traseira Também Todo Toda parte Aqui do escapamento E os acabamentos Tudo em fibra de carbono Olha só Que legal Tá aqui Onde passa o ar Porque a Ferrari Não curte muito Usar asa Então ela faz Toda a aerodinâmica Diferenciada Do carro Uma Ferrari Aqui Califórnia Pelo tom Parece Rosso F1 Mas eu vou deixar Bem certo Aí pra vocês Com as rodas Pratas Interior clássico Também de Ferrari Beige Olha só Que legal Essa aqui É uma O design Ainda era feito Pela Pininfarina Tem as saídas de escape Uma em cima da outra Carro muito bonito Também Aqui era o estúdio Pininfarina Estão ligando Alguns carros Então talvez Fiquem um pouco De barulho De fundo Iniciando aqui Em Porsche Tem vários Eu já já Também vou mostrar Aquele TechArt Que tá ali Incrível GT3 Tour Em preto Normalmente É Jet Black As rodas pratas Freio de carbono Cerâmica Porque tá com A pinça amarela E o freio Tem essas ranhuras Olha os detalhes aqui Capa de retrovisor Em fibra de carbono Teto em carbono Também E olha só Que legal Esse aqui Tem o câmbio Manual Todos os detalhes Internos Também em carbono Olha só Até o volante ali E todo o painel Todo em carbono O carro aí Super Bem configurado GT3 Touring Aqui Que incrível Do lado também Um carro aí Um clássico Boxster Spider Com a capota De lona aí Dá pra tirar Essa capota Um carro Muito legal Na cor prata E as rodas Em preto Bem interessante Do lado GT3 991 Ponto 2 Um carro Incrível Esse aqui É sem o Vice Sack Package E como vocês podem ver Até aqui O símbolo dele Aqui é um adesivo Tudo pra livre De peso Que carro Espetacular Freio de carbono Cerâmica Também A pinça No amarelo Que espetáculo Esse carro Esse não tem Roll cage Tá com os bancos Também Não tá com o banco Concha Esse banco É bem mais confortável Também Alguns proprietários Optaram por esse banco Pra usar o carro Um pouco mais Vezes Porque o banco Concha Infelizmente Não é muito confortável Porque é um banco Aí pra corrida As duas Saídas de escape GT3 RS Eu adoro esse carro O design do 991 A geração É muito bacana E tem muito Porsche Aqui Vou mostrar Todos pra vocês Então Se você tá vendo Esse vídeo até agora Já deixa um like Não deixa se inscrever No canal E like Passou Na grande rua Só pra vir aqui No Paíto Gravar esse vídeo Pra vocês Então Também comenta aí O carro que vocês Mais gostaram Do showroom Lamborghini Gallardo Laranja No centro branco Olha só que legal Vedazão Aspirado Esse carro ronca Pra caramba Essa aqui é uma LP 550 Traço 2 Então 550 Cavalos E tração Traseira Que bacana Um vedazão Aqui Esse carro ronca Demais Incrível E aqui do lado É um carro Que eu não gostava Em fotos Mas pessoalmente Eu gostei bastante Que são os Maserati MC20 V6 Biturbo Tem dois aqui E olha Essa cor aqui Esse branco Fosco Mas dá pra ver Que a pigmentação De fundo Tem um azul É um carro Muito bonito As portas Também abrem Pra cima É um carro Que chama Muito a atenção Freio de carbono Freio de carbono Cerâmica Também A roda Nesse cavamento Uma roda Muito bonita MC20 Olha o interno Aqui fica um pouco Complexo Os carros Estão fechados Mas tudo Na fibra de carbono Também dá pra ver O motor V6 Biturbo Central E tudo Em chamba de carbono Logicamente Aqui o aerofólio Uma fibra de carbono Em alta qualidade Escapamento Titânio Provavelmente Por estar azulado Muito bacana Deixa eu ver Detalhe bem Interessante Esse aqui é Blue Infinito Uma dessa cor Já é um azul Também Muito metálico Olha só Esse carro Pessoalmente É muito lindo Um carro Incrível Com as pinças Aí no azul Pra combinar Ficou muito bacana Esse aqui Tá com A fibra de carbono Rosca E esse aqui Com fibra de carbono Brilhante Olha só É um carro Muito bonito Chama Chama Muito Atenção Do lado Eu não poderia Deixar de mostrar 765 LT McLaren Versão Semipista Da 720S Cor Incrível Também Se eu não me engano No outro vídeo Que eu fiz No país No ano passado Esse carro Também já estava aqui As linhas Dela Nossa Chama É um carro Assim Só pessoalmente Pra entender Todo o design dele As linhas Olha só As captações de ar Na lateral Tudo em fibra de carbono Até aqui na parte do farol Leap dianteiro em carbono Capô Carbono Teto Essa admissão também Essa entrada de ar Aqui no teto É muito bacana Nossa É um carro Incrível Dá uma olhada E dentro de tudo Alcântara O que eu gosto bastante Desse carro também São as quatro saídas de escape Aqui no centro Olha isso E também O que é legal Nos McLaren Que dá pra ver Tipo Todo o câmbio Por trás Assim É muito legal Esse Defletor Traseiro Extrator É incrível Olha só Aqui eu consigo ver O pneu do carro também São detalhes Que só pessoalmente Dá pra ter ideia E chama Muita atenção Muito incrível Do lado Uma 720S N Largo Um kit que foi instalado Aí no Brasil Olha o estilo Da fibra de carbono Parece aquela fibra de carbono Forjada Eu acredito que seja Que a Lamborghini Começou com essa Tecnologia aí Novitec Ó o kit Novitec N Largo Uma cor também Metálica É um carro aí Que divide opiniões Tem gente que gosta Tem gente que não gosta Eu particularmente Acho diferente Mas não Não teria Novitec As rodas em prata Essa cor é bem bonita Combinou com o carro O laranja Com esse azulzinho Os cintos em laranja Os acabamentos em laranja Também McLaren é tudo Em Alcântara Olha A roda também Como ela é Ela é pra dentro Muito diferenciado Muito diferenciado Caraca Incrível né Aqui do lado Eu vou mostrar um pouco Dos Porsches E já já eu volto Pra GT Black Series Tem Corvette C8 Também Aqui é um 991.2 Turbo S Carro bonito também No branco Deve ser Carrara White A cor E aqui do lado O sucessor Então Duas gerações Aqui O 991 E o 992 Vocês podem ver São carros aí Bem largos Gostei muito Dessa configuração Provavelmente é No prata GT Com os detalhes No Black Piano Carro magnífico Um monstro E 0-100 Em 2.7 segundos Original E quem quiser melhorar A performance Desses carros Leva lá Na Pit Stop Shop Cheio de carbono Cerâmica Nossa Um carro Espetacular Aqui do lado O 911 991.2 Geração anterior Então A atual GTS Na cor Schalke Um carro Incrível também Uma boa opção Pra quem tá pensando Em carreira de entrada 992 Eu acho que eu iria nesse 911 Carreira GTS 991.2 Geração anterior Um carro Incrível Tocada Insana É o topo Da gama Do carreira Então Tem roda-trazer-sterçante Os acabamentos Aqui Black Piano Olha só Essa cor Schalke Também tá na moda Tudo em Alcântara Dentro Inclusive Os bancos Também Muito Incrível Titulado 911 GTS Targa Dá uma olhada Muito lindo Também na cor Schalke Mesmo Mesmo tom de cor Aqui Os detalhes Na frente No Black Piano Olha só Black Piano Tá com a roda Do Turbo S Só que aqui No acabamento Em preto Fica muito bonito A Center Lock GTS Capa dos retrovisores No preto Olha só Tudo em Alcântara Dentro O acabamento Também E o Targa Tem esse charme Da Tiara Com toda essa parte De trás De vidro Olha só Um carro Espetacular Ah e lembrando Ele é um 911 Targa 4 GTS Então ele é Tração Integral Nas 4 rodas Esse carro aqui Fica um míssel Preparado Tá com a lanterna Exclusiva Também Lanterna branca Que tá na moda Também Fica muito lindo Aqui tem mais alguns Mais um Turbo S Aqui na câmera Ele fica numa cor Diferente Do que é o pessoalmente Muito diferente Ele é bem mais verde Com as rodas pratas Tá em outra configuração Do que aquele Interior também Um cinza Meio beige Com as costuras Em verde Achei bem legal Olha ali a costura Dos bancos Em verde Freio de carbono Cerâmica Também Porque a pinça É amarela É uma roda Diferente Eu acho que essa cor Aqui é o piton green O verde piton Vou tentar deixar A melhor Cor real Na edição do vídeo Pra aparecer Que é a mesma Que eu tô vendo Pessoalmente Olha só E aqui do lado Um monstro 911 Turbo S992 Mas esse aqui É um tech art Então é um kit Lá de fora Olha só Tech art Esse carro aqui Tem muito carbono Eles mandam até O nome do carro Olha só Tech art Ele é tão modificado Que ele é No documento Lá fora muda É um GT Street R Tem a versão Da geração anterior Também no Brasil Todo preto Inclusive eu já vi Anunciado E aqui é tudo Em carbono Olha só Parte da frente Essas aletas No paralama Lateral As rodas Também Em carbono Tem o freio de cerâmica Com center lock Eles botam Esse apêndice Aqui Na lateral Olha só Tudo em carbono É um carro Que também divide opiniões Tem gente que gosta Tem gente que não gosta Tá com a capa Dos retrovisores Também em carbono Eles mudam Todo o design Olha só Aqui O spoiler lateral Também em carbono As entradas de ar Em carbono Caraca É um carro Incrível Chama muita atenção Tec art Na traseira Tudo em carbono Também Foi alterada As saídas de escape Para o centro Duas saídas de escape No centro O aerofólio aqui Dinâmico Em carbono Olha só O tec art Aqui Caraca O carro é Literalmente full carbono Tá com o teto De vidro também E o branco Também eles alteram Olha só Ali o GT Street R Escrito com xadrez O volante também Dá uma olhada Vou até dar um zoom Ali O volante em carbono Com centro Em vermelho Que carro Incrível Aqui do lado Mais um GT3 Touring Só vou confirmar Aqui Mas acredito Que sim Mais um GT3 Touring Com a lanterna Exclusiva Esse aqui veio importado Paito Importes Também Gostaria já De agradecer O pessoal do Paito Por ceder O espaço Aqui para a gente Criar Nos receber E criar esse conteúdo Só das pratas Do GT3 O câmbio Também Manual Olha lá Que incrível Tá com o opcional Também do Extintor de incêndio Tudo em carbono Esse aqui tá com os bancos concha 918 Em carbono Faixinha da Porsche Que carro Espetacular Do lado Lamborghini ST Tração traseira Um semipista Da Huracan Também Muito carbono Um carro aí Bem caro Olha só E na verdade É um semi rua Porque ele é muito De corrida É um carro aí Que dá pra andar na rua Tranquilamente Mais ou menos Na verdade Porque não deve ser fácil Andar aqui nas ruas de São Paulo Com um carro desse Os freios de carbono cerâmica Essas Os adesivos A STO É muito bonito Também Toda a saída de ar Aqui dos para-lamas Em carbono Caraca Que carro Incrível Gosto muito Dessa admissão Também Olha só São detalhes Que só Pessoalmente Dá pra entender E também Esse carro É um V10 Tem um ronco Incrível Até dá pra ver Parte do escapamento Aqui Que carro Insano Até nessa grade Que traseira A STO Escrito Caraca Que carro Animal Aqui do lado A GT Black Series Com preto fosco É um carro também Que tem Um capô aí Gigantesco Tudo em carbono De novo Mas é muito bonito Essa grade Panamericana É um carro Super rápido O North Life Fez um tempo Muito bom Também Tem roll cage Interno E o tamanho Da asa É incrível Pessoalmente Chama muita tensão Ela é muito alta Olha isso É um carro Que também De fábrica Ele vem com Ronco Fraco Mas se levar Na pit stop shop Eles conseguem Amentar a potência E também deixar Com ronco Do V8 Biturbo De verdade O interno E os bancos Com laranja Aqui do lado Mais um Corvette C8 Conversível Esse aqui Tá com O Z51 O pack Z51 De performance É um carro Muito bonito Também Fez sucesso Aí no Brasil Vendeu bastante Tem vários No Brasil Importado Um carro Bem legal Aqui a EKS 100% elétrico Da Mercedes Carro bem bonito Pessoalmente Ele é bem grande Tem uma tecnologia Incrível Muito bonito O DBX O novo SUV Da Aston Que carro É bonito Pessoalmente Olha Dá pra ver Que a proporção Dele é bem Parecida Com a da Da Urus Também Que carro bonito Vamos dar uma olhadinha No interno Nos bancos Volante Aqui dá pra ver Que o câmbio É lá em cima Olha só Neutro Drive Tem painel digital Dá pra ver Que o espaço interno Dele é bem Confortável Também Aqui do lado Do Urus Suvê do Lamborghini Incrível Também Tá numa configuração Laranja Aqui Bem legal Olha o interno Dela Os detalhes Aí no banco Em laranja Bem legal A capa de retruzor De sepa de carbono Carro Muito bonito E do lado Dentley Continental GT Speed Eu sou simplesmente Apaixonado Nesse carro E tem dois aqui Um Nessa configuração Preto Com a roda No preto E lá na frente Tem outro Que eu vou mostrar Também Preto Com a roda Prata Que Nossa Acho que é um Dos carros Preferidos Que tá aqui E um dos carros Que eu mais gosto Também A classe Desse carro É Meu Deus Esse carro É muito rico Vou mostrar um pouquinho Do interno Aqui pra vocês Olha lá Esse carro É espetacular Simplesmente Insano Muito bonito Aqui do lado O 911 Turbo S Configuração Linda também Eu gosto muito Desse opcional Que é essa faixa Que eles colocam aqui Pra proteger de pedras Tem gente que não gosta Mas acho muito legal Ficam Diferente Interior beige Com preto Olha só Uma cor aí Bem exclusiva Nossa Ficou bem legal Essa configuração Bem diferente Fora aí Do convencional Que tem os Os Turbo S E o Paíto Aqui é incrível Olha esse lugar Meu Deus Vanto aí Temos três aqui Um Conversível F1 Edition Branco Olha só Que carro lindo Os freios aqui Não são perfurados Mas são eslotados Olha só Que diferente Me chamou bastante Atenção Achei bem Diferente Bem legal É um carro Um carro lindo Também Olha isso Que carro Perfeito As faixas Em cinza Muita fibra de carbono Os retrovisores Interno Alcântara Com vermelho Que carro Espetacular Esse aerofólio Também Acho que dá um charme Nunca tinha visto Pessoalmente O Vantage Conversível Achei Lindo Demais Olha isso Mais um Nessa cor Verde Bem chamativo Com os detalhes Aqui Esse tá no Black Piano Olha só Carro lindo Também Eu gosto muito Dessa roda Desse acabamento O acabamento Da roda Aqui tá no Preto fosco Olha que incrível Caraca Carro muito legal Com o extrator Também na cor do carro Ficou bem diferente Tá chamando Bastante atenção Vamos dar uma olhadinha No interno Olha aí Também Alcântara Os bancos Com as costuras Igual a cor externa Do carro Configuração Muito legal E aqui mais um Vantage Só que esse V12 Preto fosco Com os detalhes Nesse amarelo Que carro Perfeito Nossa Muito lindo Esse aqui É um pouco diferente É um pouco diferente dos outros Em branco Com as costuras Em verde Também Olha só Muito carbono Lá no painel Que carro Lindo Incrível Barofolio Barofolio Tem o brilho Tem o brilho Que incrível Isso aqui Isso aqui Chama muita atenção Também tem alguns detalhes No fibro de carbono Aqui embaixo No extrator Bentley E pra finalizar Um Fly Spur Carro gigante Olha o tamanho dele É um híbrido Esse detalhe do farol Que é um cristal É muito legal Esse aqui já tem a logo da Bentley Aqui na frente A grade na vertical Essa roda também É muito linda Olha só Mas é um carro aí Mais classe Um pouco diferente dos GT Mas dá uma olhada No interno Interior também Incrível Muito luxo Nossa O espaço interno Também deve ser Gigantesco Que carro Perfeito Olha isso Quatro saídas de escape Muito legal Pessoal Esse foi o tour Então Aqui no showroom Premium Do Paeto Motors Deixem aí nos comentários Qual carro vocês mais gostaram Também não deixem Se inscrever no canal Estou tentando trazer O melhor conteúdo De carros super esportivos Aqui no Brasil E aguardo vocês Para o próximo vídeo Do canal Valeu